Fala, galera! Bem-vindos a Moça Moça Pena! E aí, Ladrinho? MC Loma e MC… João Ferreira. João. Você é louco, chora? Pego, pensa ou passa. Só um pode pegar a pessoa. Então, se vocês dois quiserem pra gente chegar no consenso, quem vai pegar? Ah, tá. Não, é que chega no consenso. Nobru. Ah, já vai pra ela, né? Pamela Drude. Já vai pra mim, né? Bibi Tato. Já vai pra ela, né? Não, vai pra ele. Bianca Anchieta. Não, já vai pra mim muito. Felipe Prior. Eu passo. Eu também passo. Ah, não precisa pegar se não me der? Ah, tá. Duda Reis. Eu pego. No outro vídeo você passou. Rodolfo. Eu passo. Enquanto o panela toca… Rafaela Santos. Herman Neymar? É. Ah, conheceu o Ney? Eu vou pelo Ney. Não precisa, a Rafaela é maravilhosa por si só. É verdade. Xamã. Não precisa nem de empenho aqui, filho. MC Loma. Ah, né? Não vou deixar ela aqui. Tati Zaki. Eu passo. Driel e Drude. Ah, eu tô com a irmã. Vai dar B1. Pode. Se quiser trocar pode? Pode? Pode. Ah, não. Vai as duas juntas mesmo. Nossa, o pai Drude vai ver. Eu sou só o apresentador. Pai Drude. Gus. Passo. Gus? Passo. Jemeia. Passo. Gabi Magui. Passo. Carla Dias. Passo. Passo. Ingrid Johara. Passo. Passo também. Rezende. Passo também. Passo. Pensou muito, hein? Alinha Oliveira. Passo. É tipo Uno isso, né? É, passo. Becadelas. Passo. Gui Araújo. Passo. Ela tá com pouco, né? Tem que pegar um. Luana Santana. Passo. Jerry Smith. Passo. Tem música com o Jerry? Tenho. Qual que é a música que você canta? Qual é a música? Eu esqueci. Qual? Eu esqueci, velho. É sério. Vou procurar aqui que eu esqueci. Como você esqueceu, amiga? Muito tempo sem fazer show. A pessoa esquece. É verdade. Amiga, tá a música com o Jerry Smith. Eu esqueci. Uma hora depois. Quer requebrar de Tom Toma? Toma. Toma. Quer rebolar de Tom Toma? Dani Diz. Eu? Passo. Nossa, acho que eu tô exagerando, velho. Bele Longuel. Passo. Que calma. Léo Pico. Eu passo. Vou mandar o Jameguel. É que ela quer ficar. Eu passo. Pedro Sampaio. Pego. Gabigol. Passo. Giovanna. Passo. Neymar. Pego. O outro vídeo você passou. Nós já fazemos 4 até 4 já. Olha aí, pronto. Ele com o Rafael e eu com o Neymar. Larissa Manuela. Manuela. Manuel Larissa. Ela mora, né? Passo. Larissa não, terminou. Terminou? Devemos ver o que é isso. Nossa, mas eu acho que eu tô muito exagerado. Juliette. Jesus, peraí. Eu tenho mais papel com você. Maravilhosa. A mulher é a minha velha. Anny Borges. Não. Passo. Filk. Passo. Amiga, você pegou 5 minutos atrás. Foganoli. Eu pego. Nossa, engraçada. Pega, depois passa. Agri Nunes. Pego. Defi Devis. Pego. GK. Fácil. Quero, eu acho ela muito engraçada. Carlos. Santana. Pego. Gabi Rippe. Pego. Meu Deus. Gabi Prado. Pego. Lincoln Lau. Fácil. Felipe Tito. Pego, meu namorado é o amor da minha vida. GF. É, GL. WL. Ó, GF, GL. É a cara da Loma. Passo, eu passo. Não, ela teria que ficar. Samuel Levan. É a cara da Loma também. Eu passo. Ela já ficou com ele. Meu amigo. Vanessa Lopes. É, muito. Lara Silva. Não, passo. É, passo. É uma mentirada aqui. Jovem Dex. Passo. Aline Riscado. Nossa. Vai verão, vem verão. Vem verão. PK Freestyle. Pego. João Vicente. Passo, passo. Maria Venturi. Passo. Passo. Pego, pego, pego. Tiaguinho. Passo. Pego. João Ferreira. Pego. Pego. Tubarão. Passo. Pego. Francine Elke. Pego. Thailiz Pibato. Pego. Beca Pires. Gata, perfeita, maravilhosa. Beca, maravilhosa. Toma. Anny e Gabriele. Pego, achei muito gata. Tete. Pego. Brinquedo. Pego. Camila Louris. Passo. É. Cada um, só me dê 5. Nossa senhora. Vocês estão com um leque aí, né? Só 5. Só 5. Quantos, Joyce? I told you, 5. How much, Joyce? I love Brazil. Dois mil anos depois Cadê? Tu colocou outro? Coloquei aqui, sim Esse cinco aqui, né? É, né Matheus? Eu esqueci, senhor Tá aqui Ó, o cinco do João Ferreira É Vanessa Lopes MC Loma Que gata, né? Belly Longuel Larissa Manuela e Rafaela O da Loma é Pedro Sampaio Defideres Xamã Carlos Santana E João Ferreira Vou dar cinco situações Vocês vão me dar num pacato de situação Primeira situação Vocês vão casar Casar? É Me der alguém pra casar A Larissa Manuela tem cara de ser muito fiel, mano Loma casou com o Defideres A Larissa Manuela Ela tem cara de ser muito fiel João casou com a Larissa Manuela Alguém pra ser a melhor hora H da sua vida Como assim? Tá fazendo nada Xamã 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 Hum, vocês Xamã não é Dengo Vanessa Vanessa Lopes Alguém pra dar um beijinho hoje Adoro João Ferreira e Loma Nem deve ter essa pergunta Tem sim Será que eles vão dar, Joyce? Cinco segundos, vai Vamos terminar o vídeo Vamos terminar o vídeo Não, não quero mais ninguém Após o comercial A gente vai descartar Vai bater Pedro E o Carlos E a gente vai descartar a Rafaela e a Longuel Não, mas melhor ter Ah, então vamos ter de volta Tá vendo, tô errada Ó Agora Ela sobrou O Carlinhos e o Pedro E você sobrou Rafa e Belly Longuel Hum Agora Vocês vão escolher Uma pessoa do seu Pra ficar com uma pessoa do dela Quem? Ixi, eu tenho ciúmes da tudo aqui Ixi, pode escolher uma aí Dê Vai Rafa Vai ficar com o Carlos É É, ela que escolhe quem do dela O Carlos O Carlos Então a Rafa Santos ficou com o Carlinhos E o último vai ser Vocês vão viajar o mundo inteiro Só dando uns beijinhos e conhecendo Ó Certinho foi essa Calma Que que eu falei antes, Joyce Mesmo Tia Loma e o João Quanto segundos, Joyce? Cinco Cinco Vai Fica aqui parada, Loma Vamos fazer um teatrinho? Vamos Tá, você fica aqui parada assim De frente Vira aqui Eu sou o Balcão Você é o vendedor de DVD De música E você chegou Eu sou o que vendedor? De DVD Sabe o DVD que tinha antes? De música E você chegou Olha o DVD É E você chegou Você quer um da Rita Lee Vai Da Rita Lee? É, e de alguma forma Vocês tem que dar um beijo De cinco segundos Vai, eu sou o Balcão E eu vou chegar E vou falar o que? Eu nunca fui comprar CD Então, primeira vez Vai, chegou E eu nunca vendi Vai Oi moça, tudo bem? Tem interesse em DVD da Rita Lee? É, Rita Lee Rita Lee Então vai, vai, vai Agora eu vou entrar no personagem Vai, vai Vai, vai 1, 2 e foi A Rita Lee tem alguma música que fala de beijo? Tem Tem Qual? Qual? Gente, a Rita Lee Gente, a Rita Lee Lança 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 perfume Nossa Não é? Essa é famosíssima Tem uma música de beijo? Lança 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 É Ciúmes Vem para ti Beija meu amor Beija meu amor Oh meu amor Que tem cheiro de coisa maluca Não, eu só vou falar uma caminheta Beija Beija perfume Vai Nela lança É beija meu amor Vai falar assim Oi moça minha linda, tudo bem? Você tem interesse no CD da Rita Lee? Eu vou falar então meu lindo Boa tarde É não Boa tarde, eu queria saber do DVD Eu sou o balcão Vai Beija meu amor É Queria saber do DVD Beija meu amor Então, esse CD acabou Mas se for pra mim tem Hummm Eu quero então Tic Tic Vai Eu já falei que eu queria Tem que dar 5 segundos Eu sou o balcão O balcão tá atrapalhando Não Meu Deus Não foi assim que foi E foi quanto tá assim? Eu tô me ligando aí Todos são em beijade de janeiro Tchau gente Matheus, eu vi ó Tchau